Muita gente compara o futebol feminino ao masculino, para falar que é lento, não é tão competitivo. Não tem termos de comparação entre os dois. Um existe há mais de 100 anos, o outro foi proibido por lei há 40. O futebol feminino, em tempo histórico, começou ontem. Quer comparar com o masculino? Compara com o masculino de 1910. E se a gente for fazer essa comparação, as mulheres estão voando. Voando. O futebol feminino é altamente competitivo. E é isso, acho que tem uma noção também de que a gente está junto nisso. Tem uma competitividade, mas que é também uma irmandade. A gente vai ver cenas de adversários se abraçando. Mesmo depois de uma derrota, mesmo depois de uma eliminação.